Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando aonde você está desativando o tema escuro lá dentro do sistema do seu celular, no caso Motorola. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aqui o seu like para estar contribuindo com a família JTEC Phone. Bom, vou estar vendo as configurações aqui do meu dispositivo, logo após isso vou vir até a função que tem a sensibilidade e aqui dentro de a sensibilidade vai ter a opção de tema escuro. Então provavelmente vai ser a opção que estará ativada e você desativa apertando aqui do lado esquerdo dessa bolinha e a partir desse momento já vai ter desativado o tema escuro dentro do sistema do seu Motorola. É uma configuração básica de você estar realizando aí no seu celular e é muito simples. Então no mais eu espero ter contribuído com mais essa ajuda aqui no canal para vocês e até a próxima família JTEC Phone.